Olá, eu sou Daigo Oliva e escrevo no Entretempos, o vlog de fotografia contemporânea do jornal Folha de São Paulo. Hoje eu trago um fotolivro que está entre os meus favoritos. E dá pra perceber porque a capa já está um pouquinho baleada, com muitas marcas de uso. Chama-se Speaking of Scars e foi feito pela canadense Teresa Eng. Ele foi lançado em 2012 por uma editora chamada If Tem, que eu desconfio que só tenha esse único título. Pra entender o porquê de essa obra ser tão impactante, é preciso explicar o seu contexto. No final da década passada, Teresa Eng estava em Calais para um projeto sobre migração. Calais, no norte da França, é um ponto de passagem para quem quer chegar à Inglaterra ilegalmente. A questão é que durante a realização desse projeto, ela foi estuprada. No pequeno texto ao final do livro, ele explica que depois de voltar à rotina, o trauma do estupro retornava em flashbacks, em memórias que pra ela eram incontroláveis. Então, a fotografia se tornaria um mecanismo para dar algum tipo de controle sobre aqueles acontecimentos. É basicamente um fotolibro sobre como lidar com a memória de uma desgraça. E isso parece ser algo completamente impalpável, certo? O impressionante é que Speaking of Scars prova o contrário. Há uma frase do Harold Sisman, um curador importantíssimo da documenta de Kassel, que resume bem o que eu estou dizendo. Arte é quando as emoções tomam forma, quando elas se materializam. E o que a fotógrafa fez aqui foi sobrepor imagens, reproduzindo a ideia de que nossa mente é formada por várias camadas. Em outros momentos, ela guarda imagens dentro de dobraduras, o que força o leitor a abrir a cabeça da artista para dali extrair o trauma. Outro aspecto interessante do livro é o uso da repetição de imagens. São os flashbacks, são aqueles momentos em que você se perde nos pensamentos e se pega fixamente num objeto. Por isso, ela também coloca imagens de vários objetos em espaços internos. É para isso que a gente olha quando a gente está desolado. No momento em que o Congresso discute a possibilidade de limitar a permissão legal ao aborto, mesmo em casos de estupro, um livro como esse dá minimamente a dimensão do trauma que uma mulher carrega ao ser violentada. É possível comprar este livro por meio do coletivo que a Teresa Ng faz parte, chamado Caravan. Por sorte, esse grupo tem um braço brasileiro que é o fotógrafo Felipe Russo. Assim fica mais fácil encontrar esse título. Eu espero que vocês tenham gostado e que se inscrevam no canal. Até a próxima!